Olá, sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de Química Orgânica aplicada à farmácia. Eu sou o professor Carlos e estarei acompanhando vocês nesse nosso terceiro encontro, onde nós vamos falar sobre a isomeria de moléculas. Dentro da parte de Química Orgânica, principalmente na área farmacêutica, a área de isomeria é extremamente importante. Quando a gente trabalha com atividade biológica de moléculas orgânicas, nós vamos ter que muitas moléculas, principalmente que são encontradas em princípios ativos de medicamentos, elas apresentam centros quirais, um átomo de carbono assimétrico, e a partir desse átomo de carbono assimétrico, nós temos que uma molécula corresponde à imagem especular da outra na frente de um espelho, só que elas não são sobreponíveis. E essa atividade que ela apresenta, essa atividade óptica, esse arranjo estrutural diferenciado, faz com que uma molécula possa apresentar uma toxicologia ou um efeito benéfico em relação a um determinado tipo de malefício relacionado à saúde. Dentro da área de Química Orgânica, dentro da área farmacêutica, é extremamente importante saber como que os átomos estão organizados espacialmente, como que é o arranjo tridimensional desses átomos dentro de uma estrutura, para a gente prever principalmente as propriedades, as características que estão relacionadas aos compostos. E quando a gente trabalha com princípios ativos, a gente precisa saber que a atividade biológica, ela está relacionada a essa organização espacial que os átomos apresentam dentro de uma molécula. Para a gente trabalhar em cima desses conceitos, nós temos algumas perguntas que são levantadas, estão diretamente relacionadas ao assunto. Vamos ver. Primeiramente, nós temos que, iremos trabalhar em cima do conceito do que é a isomeria. Nesta aula, nós vamos compreender um pouco sobre as estruturas espaciais das moléculas orgânicas e reconhecer como essas propriedades podem alterar as questões que estão voltadas ao comportamento e atividade de algumas moléculas que apresentam a mesma forma molecular. Então, quando a gente trabalha com o que é a isomeria, o que é a isomeria? A isomeria é um ramo de estudo dentro da química orgânica, dentro da química como um todo, porque com moléculas que não são orgânicas, elas também podem apresentar isomeria. Mas a isomeria é a área da ciência dentro da química orgânica que vai estudar os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, como, por exemplo, posso pegar lá C4H10. C4H10 pode apresentar, por uma mesma fórmula molecular, diferentes tipos de estruturas, diferentes arranjos que estão relacionados à sua organização espacial dos átomos. E essas diferentes configurações vão fazer com que essas moléculas apresentem características e propriedades diferentes em relação à sua ação, ao seu princípio de ação. Outro ponto relacionado à isomeria. Qual é a importância da isomeria no desenvolvimento de princípios ativos de medicamentos? Quando nós trabalhamos com o desenvolvimento de medicamentos, nós temos que saber que essa molécula vai ter um alvo-fim, ela vai estar buscando um determinado alvo no corpo humano. Para que ela acerte exatamente aquele alvo, nós temos que conhecer como os átomos estão organizados espacialmente, porque eu posso ter diferentes formas de ordenação dessas estruturas e eu vou ter um grupo que vai fazer um sistema de proteção naquela função que é alvo dentro de uma determinada propriedade que ele está buscando, uma determinada atividade. Eu tenho aquele grupo que vai estar se ligando a uma molécula do corpo humano e vai estar gerando algum tipo de benefício em relação à ação farmacológica daquele medicamento, desse princípio ativo. Se eu conheço a isomeria, a isomeria principalmente quando eu trabalho com isomeria espacial, isomeria óptica, qual que é a ordenação dos átomos, eu consigo prever se aquela molécula vai atingir aquele alvo ou ela vai atingir, ela não vai gerar aquele efeito desejado sobre aquela determinada finalidade inicial. Em relação à isomeria, quais são os tipos de isomeria existentes? Nós trabalhamos com dois grupos de isomeria. Nós trabalhamos com a isomeria plana, isomeria constitucional, e nós trabalhamos com uma isomeria espacial. A isomeria constitucional está relacionada à fórmula molecular dos compostos, que podem apresentar diferentes compostos químicos, diferentes funções orgânicas, que estão relacionadas a uma determinada fórmula molecular. No caso da isomeria espacial, são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma estrutura plana de uma molécula, entretanto, ela apresenta a range espacial diferente para os átomos dentro desse ordenamento. Desse modo, vão apresentar propriedades e características diferentes em relação a essas diferenças que elas apresentam entre si. Em função dessas diferentes isomerias que nós temos, nós temos a classificação dos estéreoisômeros. Então, nós temos o estéreoisômero, que é um isômero espacial, e dentro desses estéreoisômeros, nós podemos dividir eles em enantiômeros e diásteroisômeros. E o que é um enantiômero? E o que é um diásteroisômero? Nós vamos ver o que são essas definições, esses conceitos. Dentro dessa isomeria espacial, nós temos a definição em relação a enantiômeros, o que é uma mistura racêmica. Então, nós temos uma reação química, ela vai fazer, se ela não for estéreoiseletiva, se ela não for seletiva para a produção de um composto isomérico puro, nós vamos ter a produção de uma mistura racêmica. E o que é essa mistura racêmica? E quais são as características dessa mistura racêmica? Em relação à obtenção de enantiômeros puros, como que eu consigo obter um enantiômero puro? Através de síntese orgânica ou através de processos de extração. E qual a importância da isomeria óptica? Por que nós devemos estudar e devemos compreender a isomeria óptica quando estamos falando da aplicação da química orgânica dentro da área farmacêutica? Então, alguns conhecimentos prévios que são necessários para a compreensão dessa aula, nós temos a leitura prévia da unidade 3, que vai falar, vai tratar desse assunto que é a isomeria. Nós temos a unidade 1 e a unidade 2, que vão falar sobre a parte de princípios básicos da química orgânica e sobre as funções orgânicas, funções oxigenadas, funções furadas, compostos aromáticos. Nós temos os conhecimentos prévios que estão relacionados à química geral. Você conhecer um pouco sobre a forma de representação de compostos orgânicos, fórmula molecular, fórmula empírica, são informações importantes relacionadas à química geral. É importante ter alguns conhecimentos prévios sobre isomeria constitucional e isomeria geométrica. São duas formas de você trabalhar a isomeria, isomeria constitucional está relacionada a estruturas diferentes, isomeria geométrica a arranjos diferentes quando tem uma ligação dupla presente na molécula. E também a isomeria óptica. É importante ter alguns conhecimentos prévios sobre estereoisomeria. Em função dessa isomeria óptica, nós temos a atividade óptica. Então é importante a gente saber o que é essa atividade óptica e como que nós representamos, como que é feita a representação estrutural de moléculas orgânicas quando elas apresentam diferentes isômeros, podem ser eles constitucionais, ou isômeros geométricos ou isômeros ópticos. Nessa aula nós vamos trabalhar sobre o conceito que envolve a isomeria. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre o que é a isomeria plana. Então, a isomeria é uma área da química que ela vai trabalhar os compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas elas apresentam diferentes compostos químicos. Elas vão apresentar diferentes ordenamentos, diferentes arranjos para uma mesma fórmula molecular. A isomeria vai ser dividida em três compostos químicos. Nós temos a isomeria constitucional, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria geométrica e a isomeria óptica é um caso de isomeria espacial. Não se trata da isomeria constitucional, que é o caso da isomeria plano. Então, dentro da isomeria plano, nós trabalhamos algumas definições que estão relacionadas com a constituição das moléculas, onde nós temos que uma mesma fórmula molecular, ela vai estar representando moléculas diferentes, arranjos e ordenamentos diferentes de uma molécula, que acontecem pela forma como essa molécula é constituída, ela é construída. Então, vamos conhecer alguns pontos importantes. Primeiramente, a isomeria plana, ela trabalha sobre a isomeria constitucional. Então, compostos diferentes, eles vão ter a mesma, que apresentam a mesma fórmula molecular, eles podem ter diferentes formas de representação, eles podem representar diferentes compostos. Então, compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, eles são classificados como isômeros. Quando a gente trabalha na isomeria plana, nós trabalhamos com compostos químicos diferentes estruturalmente. Então, eles trabalham com compostos químicos que, na sua constituição, na sua organização, função ou posição, esses compostos químicos, eles são compostos diferentes. E, por ser compostos químicos diferentes, vão apresentar propriedades e características diferentes. Então, nós temos a diferença na estrutura molecular, dá, então, origem às diferenças de propriedades que vão acontecer nesses diferentes compostos que são formados. No caso da isomeria espacial, a isomeria espacial, ela vai estar trabalhando sobre o conceito de isômeros isômeros que apresentam a mesma estrutura plana do composto, então a mesma fórmula estrutural plana, entretanto, ela tem um arranjo espacial diferenciado dos seus átomos, que vão diferenciar esses compostos. No caso da isomeria espacial, a isomeria geométrica, os compostos isômeros geométricos apresentam propriedades diferentes, enquanto que os isômeros ópticos vão apresentar propriedades semelhantes, porque nós temos somente algumas características que os diferenciam em relação à ordenação dos átomos. Quando a gente trabalha com a isomeria plana, nós temos que serão identificadas a estrutura dos compostos através da representação plana dessas moléculas. Então, a estrutura plana é a forma de representação mais simples dos compostos orgânicos. Dentro da isomeria constitucional, ela vai ser dividida em isomeria de função, onde uma mesma fórmula molecular pode representar funções químicas diferentes, como é o caso da fórmula molecular C2H6O. Ela vai estar representando a molécula de etanol, que é um álcool, nós temos a hidroxila representando um álcool, e ela vai representar o éter, o metoximetano, que também é uma função química que apresenta a mesma fórmula molecular, entretanto, ela diferencia por ter uma função química diferente. Então, a isomeria de função, ela vai diferenciar os compostos de acordo com as funções que eles estão representando. Então, a mesma fórmula molecular, representando diferentes funções orgânicas. Nós temos a isomeria de posição, a isomeria de posição, ela vai estar relacionada com a diferença de posição de uma ramificação dentro de uma cadeia, da função principal ou de uma dupla ligação. Então, a isomeria de posição, ela só muda a posição de uma determinada característica dentro da molécula. Por exemplo, a hidroxila. No primeiro caso, nós temos o propan-1-ol. Então, nós temos aqui o propanol, é um álcool onde a hidroxila está ligada ao átomo da extremidade da cadeia. E a segunda estrutura corresponde ao propan-2-ol, ou isopropanol, onde nós temos que a hidroxila, ela está ligada ao segundo átomo da cadeia. O que aconteceu de diferente entre essas duas moléculas, somente a posição onde essa hidroxila está ligada, a cadeia orgânica foi alterada. No caso da isomeria de cadeia, nós temos as diferenças de cadeias entre os compostos orgânicos. No caso, nós temos o exemplo para o composto C6H12. No primeiro caso, nós temos que ele apresenta uma cadeia aberta, que é o X2-eno. Então, nós temos aqui um alceno, e ele apresenta a mesma fórmula molecular do que o C6-exano. Aqui nós temos uma cadeia aberta e normal, aqui nós temos uma cadeia fechada e normal. Isomeria de cadeia também refere a diferenças de cadeias quando nós temos ramificações diferentes dentro da estrutura. A mesma fórmula molecular, representando diferentes cadeias de moléculas. Outros dois tipos de isomeria plano que podem acontecer é a metameria e a tautomeria. A metameria está relacionada com a função éter, onde nós temos que o éteroátomo, dentro de uma estrutura, ele vai estar em posições diferentes. Eu tenho que, no caso, a primeira molécula, o metoxipropano, e o segundo, o etoxietano. A diferença entre esses dois compostos está na posição do éteroátomo dentro dessa cadeia orgânica. E no caso da tautomeria, a tautomeria é um tipo especial de isomeria que está relacionada à metameria, e ela é chamada de equilíbrio aldoenólico ou cetoenólico. No caso, eu tenho uma cetona, e essa cetona faz um equilíbrio e transforma-se em um enol. Então, nós temos que a cetona faz esse equilíbrio, transformando-se, sendo convertida em um enol. Esses são os tipos de isomerias constitucionais que estão relacionados aos compostos orgânicos e à química orgânica. Além dessa isomeria plana, nós temos um outro ponto importante que está relacionado à quiralidade. O que é a quiralidade? Compostos orgânicos podem ser classificados como simétricos ou assimétricos. Então, o que é simetria? Simetria é dizer que uma molécula orgânica tem pontos semelhantes que estão ligados dentro de um átomo de carbono. Então, um átomo de carbono vai ter quatro substituintes, ele vai estar ligado a quatro outros átomos. Quando eu tenho que um composto orgânico tem dois substituintes iguais, se eu faço um plano de rotação, ele vai ter uma semelhança estrutural que está relacionada às posições quando eu faço essa rotação. Então, quando nós temos substituintes iguais dentro de um carbono, de um átomo de carbono, nós temos um átomo de carbono que é simétrico, ele apresenta um plano de simetria. Quando os quatro substituintes de um átomo de carbono são diferentes, nós temos um átomo de carbono assimétrico. Quando o átomo de carbono é assimétrico, ele é chamado de carbono quiral, ou ele apresenta, então, um centro quiral. Então, o centro quiral nada mais é do que um centro de assimetria. Então, todos os átomos de carbono que apresentam quatro substituintes distintos, eles são classificados como sendo átomos de carbono quiral. Então, vamos ver o exemplo. Então, nós temos aqui um composto, que ele vai ser formado por uma cadeia diferente, onde nós temos, no primeiro átomo de carbono, átomos de hidrogênio ligados a ele. Então, nós temos átomos iguais, que vai fazer com que ocorra essa simetria na estrutura. No segundo caso, nós temos dois átomos de hidrogênio nessa cadeia, promovendo os quatro substituintes da estrutura, que vai fazer com que ocorra também a simetria. E, nesse ponto, nós temos também os três hidrogênios que estão ligados ao átomo de carbono, que vai ter o plano de simetria para esse átomo de carbono. O que acontece nesse átomo de carbono? Nós temos que esse átomo de carbono, ele vai ter um átomo de hidrogênio ligado a ele, um grupamento metil, uma hidroxila e um grupamento etil. Nesse caso, o que acontece? Nós temos, para o butan-2-ol, no átomo de carbono, nós temos um átomo de carbono com quatro substituintes diferentes. Então, quando nós temos que um átomo de carbono apresenta quatro substituintes diferentes, existe quiralidade nessa molécula, ou existe um centro quiral, ou existe um carbono quiral. Nós temos a representação desse centro quiral, onde o átomo de carbono, central, esse átomo de carbono, que está sinalizado na estrutura. Ele vai ser representado através de uma estrutura aberta. E esse átomo de carbono está ligado a um grupamento metila, a uma hidroxila, a um hidrogênio e a um grupamento etil, fazendo com que esse composto apresente esse ponto de assimetria. Se ele apresenta assimetria, ele vai ter uma característica relacionada à atividade óptica, que é estudada através da isomeria óptica. Então, é importante a gente saber qual é o tipo de isomeria no composto, e se uma molécula orgânica, ela apresenta ou não esse ponto de assimetria, esse átomo de carbono assimétrico, esse centro quiral, que é a partir do centro quiral que nós determinamos as características relacionadas à atividade óptica dos compostos. Em relação à produção de medicamentos, a atividade óptica é extremamente importante, porque o princípio de ação de um medicamento está relacionado ao ordenamento, à ordenação dos átomos no arranjo tridimensional. E a atividade óptica, ela interfere fortemente nessa ordenação dos átomos dentro de uma estrutura, sendo que a forma como os átomos estão organizados, eles vão interferir, eles vão influenciar diretamente o princípio de ação de um determinado composto. Dentro da área de isomeria, nós estudamos os compostos que estão relacionados à isomeria constitucional, e nós temos também a estéreoisomeria. O que é a estéreoisomeria? É estudar a isomeria que está relacionada a compostos espaciais. Então, nós temos a isomeria que vai tratar especificamente do arranjo espacial dos átomos dentro de uma estrutura que é diferenciada, que faz com que esses átomos que são classificados como estéreoisomer, eles apresentem propriedades e características diferentes. Vamos ver alguns conceitos importantes relacionados a estéreoisomers. Então, a estereoquímica, ela vai tratar de estruturas que apresentam relações tridimensionais que são diferentes. Então, a estereoquímica, nós temos a mesma forma molecular e nós temos o mesmo arranjo da estrutura plana. Entretanto, espacialmente, os ligantes de um átomo de carbono são ordenados de maneira diferente. Então, a estéreoisomeria, ela vai tratar dos compostos diferentes que têm a mesma estrutura, mesma forma estrutural plana, a mesma forma molecular, e eles vão se diferenciar apenas na posição que é assumida pelos seus ligantes no espaço quando nós temos uma estrutura tridimensional. Então, nós precisamos representar esses compostos através da estrutura tridimensional para compreender como que esses átomos estão ordenados. Dentro da área de estéreoisomeria e estéreoquímica, nós temos a definição do que são os enantiômeros e do que são os diásteroisômeros. Então, os enantiômeros, eles são isômeros, estéreoisômeros, sendo que eles são formados por pares, então é um par de estéreoisômeros de um composto quiral. Então, o enantiômero, ele precisa apresentar um centro quiral. Então, ele precisa apresentar um átomo de carbono quiral para ser considerado enantiômero. E através desse centro quiral, que a gente vai obter a base do efeito terapêutico pretendido de um determinado tipo de aplicação farmacológica. Nós temos vários tipos de medicamentos que são misturas assêmicas, onde o composto quiral, ele não interfere na atividade de um medicamento. E nós temos exemplos de medicamentos que são extremamente tóxicos, essa dupla, esses dois compostos quirais que são apresentados por um composto. A maioria das moléculas que estão presentes na estrutura do organismo vivo, elas são compostos quirais, apresentam compostos, átomos de carbono quirais. Então, quando a gente trabalha com essa definição do que é átomo de carbono quiral, nós podemos pensar em algumas situações mais simples, como, por exemplo, as palmas das mãos. Então, quando nós temos a nossa palma das mãos, uma imagem especular da outra é como se fosse na frente do espelho. Entretanto, as duas mãos, elas não se sobrepõem entre os dedos. O que nós temos? Nossa mão é assimétrica, os dedos todos são diferentes, mas quando nós colocamos um em frente do outro, a mão é igual à outra. Entretanto, ela não é sobreponível. Isso quer dizer que ela é simétrica. E o mesmo acontece com os compostos orgânicos. Se eu tenho uma atividade onde a forma de ação dentro do organismo, ela tem um determinado tipo de arranjo espacial e esse arranjo é invertido, o fato desse arranjo invertido dentro da estrutura do composto muda totalmente o princípio de ação do composto e ele perde aquela ação farmacológica. Então, voltando no exemplo. Então, nós temos uma estrutura que ela apresenta um átomo de carbono quiral. Quando nós observamos essa estrutura, nós vemos que na frente de um espelho, aqui nós temos um espelho, uma molécula é a imagem especular da outra na frente desse espelho. Sendo que esse átomo de hidrogênio está... Esses dois grupamentos estão no plano da página. Esse grupamento, essa ligação traçada, ela indica que esse grupamento está atrás do plano da página e essa forma de representação indica que esse grupamento está à frente da página. Quando a gente pega esse composto e coloca em frente o espelho, nós vemos que uma molécula é a imagem especular da outra na frente do espelho. Elas são imagens especulares, mas elas não são sobreponíveis nem por rotação e nem por translação. Isso caracteriza o que é um composto enantiômero. Em relação aos diásteroisômeros, diásteroisômeros, eles também são estereoisômeros que não são enantiômeros. Nesse caso, os diásteroisômeros, eles não apresentam um átomo de carbono quiral. Então, eles vão apresentar simetria dentro das suas estruturas. Nós temos que os diásteroisômeros, eles são estereoisômeros que um deles é uma imagem, não é a imagem do outro no espelho, só que eles apresentam algumas características relacionadas com a posição dos átomos dentro de um arranjo espacial. Então, nós trabalhamos com os diásteroisômeros quando nós temos a isomeria geométrica, uma isomeria do tipo EZ ou uma isomeria cis-trans. Então, nesse caso de isomeria, é um tipo de isomeria espacial onde nós temos a posição dos ligantes que interfere na estrutura da molécula, entretanto, essas moléculas não são imagens especulares umas das outras no espelho e elas também não são sobreponíveis. Desse modo, são classificados como diásteroisômeros, sendo que eles possuem essas características estruturais. Conhecendo um pouco sobre essas características, nós temos as definições de isomeria geométrica. Então, em isomeria geométrica, nós traçamos um plano imaginário sobre um ponto da estrutura e, a partir desse ponto imaginário, nós vamos verificar como os átomos estão ordenados e definimos as características desses compostos. Então, vamos conhecer um pouco sobre a isomeria cis-trans e o sistema de isomeria EZ. Dentro da isomeria geométrica, nós temos que esse tipo de isomeria é um tipo de isomeria espacial também e ele vai avaliar a comparação que eu tenho na posição dos ligantes que estão em um átomo de carbono em uma cadeia orgânica, principalmente quando nós temos átomos de carbono saturados. Lembrando que os átomos de carbono saturados, nós temos os orbitais e esses orbitais fazem com que os átomos da ligação π façam essa movimentação dos elétrons através de nuvem e esse movimento dos elétrons através de nuvem promove características diferentes dentro dos compostos quando eles apresentam essa isomeria. Então, nós temos primeiramente a isomeria cis-trans. A isomeria cis-trans é quando nós temos substituintes iguais e estão ligados a átomos de carbono presentes em uma ligação dupla. No caso, nós avaliamos sempre o menor grupamento ligado a esse átomo de carbono. Se eu tenho dois grupamentos iguais ligados ao átomo de carbono, eu sempre avalio o menor grupamento presente na estrutura. E eu faço a nomenclatura de acordo com o sistema. Quando eu traço um plano imaginário sobre essa dupla ligação e observo que os ligantes iguais estão em posições opostas dentro dessa cadeia, eu tenho uma isomeria trans. como no caso desse composto, eu tenho o trans-but-2-eno. Quando eu traço esse plano imaginário numa molécula sobre essa dupla ligação, onde nós temos os átomos de carbono presentes nessa ligação, e nós temos que os ligantes estão no mesmo plano da ligação, nós temos uma isomeria cis, como é o caso desse composto, que é o cis-but-2-eno. Então, nós temos que essa avaliação ela é sempre feita a partir do plano imaginário e entre os átomos de carbono que estão envolvidos numa ligação dupla. Então, no caso da ligação, uma ligação que apresenta uma ligação pi. Em relação à nomenclatura EZ, o sistema de isomeria EZ, esse sistema de isomeria ele leva em consideração os grupos prioritários ligados ao átomo de carbono. Então, quanto mais volumoso for o grupo ligado ao átomo de carbono, ele vai ter uma prioridade sobre os demais. Quando grupos prioritários estão ligados no mesmo plano da página, desculpa, no mesmo plano da molécula, como é o caso do grupamento 1 e 4, eles estão no mesmo plano da molécula, tem uma nomenclatura Z. Nesse caso, corresponde a Z-but-2-eno. Quando eu tenho que esses grupos prioritários estão em posições alternadas dentro dessa estrutura, que são corpos mais volumosos, eu tenho a nomenclatura E. No caso, é o E-but-2-eno. Então, no caso da isomeria cis-trans, eu levo em consideração as características relacionadas com o menor grupo ligado aos átomos de carbono da duplicação, sendo que eu preciso ter ligantes iguais dentro da cadeia para definir a isomeria cis-trans. No caso da isomeria EZ, eu levo em consideração os grupos volumosos presentes dentro dessa cadeia para determinar esse tipo de isomeria nesses compostos. Então, desse modo, nós vimos um pouco sobre a introdução da isomeria espacial. E como nós conseguimos aplicar esses casos que estão relacionados à isomeria plana em estudos voltados à área de desenvolvimento de compostos? Então, nós temos a seguinte situação, vamos conhecer. Você está atuando como um profissional numa indústria farmacêutica e você está trabalhando no setor de síntese orgânica. Você tem vários tipos de produtos que são sintetizados nessa área de síntese orgânica e um determinado princípio ativo não foi preparado adequadamente e apresenta algumas impurezas dentro do seu processo de formulação. Você fez uma verificação e observou que a extração para a obtenção desse composto foi indicado que você fizesse utilizando o solvente C5H12O. No caso do solvente solicitado, qual é o tipo de isomeria que ele apresenta? Quais são os isômeros dessa fórmula molecular? Como esses isômeros são classificados? E existem diferenças entre as propriedades desses compostos que eles são apresentados? Então, nós temos um solvente de fórmula molecular C5H12O e nós precisamos determinar o tipo de isomeria constitucional isomeria plana desse composto e verificar também quais são as moléculas que são obtidas. E a partir dessas moléculas verificar se existem ou não algumas diferenças em relação às propriedades desses compostos. Então, nós temos três tipos de isomerias que podem estar relacionadas a essa fórmula molecular. A primeira isomeria é uma isomeria de posição. Então, aqui nós temos a representação dos isômeros de posição. Eu tenho que essa fórmula molecular pode representar diferentes compostos que estão relacionados à posição da hidroxila e também diferentes compostos químicos com funções químicas diferentes. A primeira função está relacionada com a posição da ligação dentro da estrutura. Então, isômeros de posição. Nós temos, no primeiro caso, a hidroxila ligada a um átomo de carbono terminal na extremidade da cadeia. No segundo caso, nós temos a hidroxila ligada ao segundo átomo de carbono da cadeia e nós temos a hidroxila ligada ao terceiro átomo da cadeia. Então, nós temos aqui isômeros de posição. O segundo caso está relacionado a isômeros de cadeia. Esses isômeros de cadeia são compostos que apresentam cadeias diferentes. Nós podemos colocar uma cadeia normal também fazendo parte desses isômeros de cadeia. Então, o que está diferenciando esses isômeros dos demais? A posição da hidroxila dentro dessa cadeia e que cada uma dessas moléculas apresentam cadeias diferentes. Onde nós temos um átomo de carbono um álcool terciário, nós temos um álcool primário, temos álcool primário com ramificação, então nós temos diferentes cadeias que estão representando o mesmo composto. Então, o primeiro caso de isômeria, isômeria de posição, o segundo caso de isômeria e isômeria de cadeia. O terceiro tipo de diferença que nós temos nesse tipo de isômeria, de isômeria plana que é essa mesma fórmula molecular que a gente já representa são os isômeros de função. Então, nós temos que essa fórmula molecular pode representar a função álcool, mas também pode representar a função éter. E dentro dessa função éter, nós vamos ter diferentes compostos que estão representando a estrutura desse composto. E além de ter essa questão da isômeria de função, nós temos também o caso de isômeria do tautomeria, porque nós podemos alterar a posição do heteroátomo dentro da cadeia, dando origem a novos compostos. Desse modo, nós vimos como que a fórmula molecular pode representar diferentes estruturas e como que eu consigo verificar essas estruturas com a representação da estrutura plana de um composto. Em relação às propriedades, nós temos que o álcool é um composto que realiza a ligação de hidrogênio e ele apresenta uma característica em relação a essa ligação de hidrogênio que ele apresenta, que está voltada à sua solubilidade, aos seus pontos de fusão e ebulição. Então, nós temos que é um composto polar. No caso do éter, é um composto de baixa polaridade, é um composto com característica mais apolar e ele vai ter aplicações diferentes tanto em relação a ponto de fusão e ebulição e também a solubilidade. Desse modo, nós assumimos um pouco sobre a aplicação da isomeria constitucional. Dentro da isomeria, nós temos os casos que são voltados à isomeria constitucional, mas nós temos também a área de estudo voltada à isomeria espacial e isomeria óptica. Vamos conhecer alguns pontos relacionados à isomeria espacial. A isomeria conformacional, ela também é uma área do estudo da isomeria que está relacionada com a posição dos átomos. A diferença que eu tenho entre a isomeria conformacional para a isomeria constitucional está relacionada com o arranjo que eu tenho entre dois átomos de carbono gigantes. Então, eu tenho uma ligação entre dois átomos de carbono e eu faço uma rotação dessa ligação de carbono em torno do seu próprio eixo e verifico quais são as conformações que podem ser apresentadas através dessa molécula. Então, a isomeria conformacional ela vai ocorrer quando eu tenho átomos de carbono saturados. Eu vou fazer um estudo entre dois átomos de carbono saturados que estão ligados e eu faço a conformação que é uma rotação do eixo de ligação entre esses dois átomos e verifico a posição que os ligantes vão assumir em função dessa rotação diferenciada que se realiza. O tipo de conformação que eu tenho dentro de dois átomos é uma conformação alternada quando eu faço esse plano de rotação e eu tenho que os ligantes de um carbono eles estão em posições alternadas em relação aos átomos de hidrogênio do outro carbono. Então, nós temos essa posição alternada e eu tenho uma conformação que é chamada de conformação eclipsada onde nós temos que os ligantes quando eu faço essa rotação elas estão no mesmo plano da ligação inicial. Então, nesse caso nós temos a estrutura conformacional dos compostos. Então, a estrutura conformacional ela vai verificar as características relacionadas com a rotação que eu faço entre uma ligação simples entre dois átomos de carbono e verifico como que os ligantes estão posicionados dentro dessa estrutura através de uma estrutura de uma análise de conformação alternada e uma conformação eclipsada. Além da estrutura conformacional nós temos uma parte importante da isomeria que é a isomeria da isomeria espacial que é a isomeria óptica. Então, a isomeria óptica ele é um tipo de isomeria espacial e ele vai ser caracterizado sempre pelo desvio de um composto desvio de uma luz que é incidida sobre um composto em direções diferentes. Então, voltando lá ao exemplo das mãos se você tem lá a sua mão como sendo um composto assimétrico sua mão sendo assimétrica todos os dedos são diferentes a sua mão é a imagem especular da outra como se tivesse um espelho entre elas se eu colocar uma em frente à outra você verifica que a sua mão ela é totalmente assimétrica e uma imagem da outra entretanto eu não consigo sobrepor os dedos porque nós temos embora elas sejam imagem uma da outra nós não temos a posição de repetição e mesmo se eu fizer um processo de rotação ou translação na estrutura do átomo de carbono central eu não consigo obter posições iguais dos seus ligantes quando elas são sobrepostas desse modo eu tenho uma estrutura diferente da outra somente pela posição dos átomos pelo arranjo dos átomos em uma estrutura tridimensional então voltando ao exemplo nós temos que dentro dessa estrutura nós temos o átomo de carbono quiral que é avaliado quando nós colocamos um composto de frente para o outro nós verificamos que nesse átomo de carbono esse átomo de hidrogênio está no plano da página da mesma forma que esse hidrogênio está no plano da página o ligante da carboxila está no plano atrás da página nós temos a amina atrás da página e nós temos o grupo R à frente da página esse composto é como se fosse a imagem especular de um outro composto em frente a um espelho entretanto quando eu faço a sobreposição esses grupamentos eles não serão sobreponíveis eles vão apresentar posições diferentes que vão caracterizar muito a sua atividade quando eu tenho um composto que ele apresenta essa característica de isomeria óptica quando ele apresenta esse centro quiral quando eu for incidir uma luz plano polarizada sobre esse composto sobre esse átomo de carbono o que vai acontecer? nós podemos ter que essa luz ela pode ser desviada para a direita ou ela pode ser desviada para a esquerda então nós temos que esses compostos eles apresentam atividades ópticas diferentes que é essa característica de desvio da luz plano polarizada que é incidida ou radiada sobre esses compostos quando eles se encontram poros quando nós temos que esse composto ele faz esse desvio da luz para a direita ele vai ser classificado ele vai ser classificado como sendo um composto de estrógero quando ele desvia essa luz plano polarizada para a esquerda nós temos que esse composto ele vai ser classificado como sendo um composto levógero essas características de isomeria dentro desses compostos alteram as propriedades que esse composto que esse material ele vai estar apresentando em relação às propriedades dos estérios isômeros nós temos que os compostos eles podem apresentar propriedades diferentes primeiramente pontos de fusão e ebulição quando eu trabalho com estérios isômeros geométricos então estérios isômeros geométricos no caso da isomeria cis trans os compostos trans eles são mais estáveis que moléculas que apresentam a isomeria cis então o composto cis nós temos o átomo de carbono uma ligação dupla como nós temos essa ligação dupla os átomos presentes nessa nuvem eletrônica isso faz com que os ligantes que estão no mesmo plano eles possuam uma estabilidade menor do que esses ligantes presentes em posições opostas porque esse plano da molécula estabiliza a estrutura desse modo os isômeros trans eles são mais estáveis sendo mais estáveis eles vão apresentar propriedades físicas e químicas diferentes dos dos seus isômeros cis então pontos de fusão e pontos de ebulição dos isômeros trans eles são maiores e questões relacionadas a solubilidade também serão diferentes em relação aos pontos de fusão e pontos de ebulição de enantiômeros puros então enantiômeros são compostos que apresentam um átomo de carbono quiral um centro quiral e nós temos um par de compostos que são a imagem especular um do outro no espelho então quando eu tenho enantiômeros puros eles vão apresentar pontos de fusão e pontos de ebulição idênticos além de apresentarem pontos de fusão e pontos de ebulição idêntico a solubilidade dos compostos também será idêntica porque o que está sendo alterado aqui somente é o arranjo espacial dessa molécula em relação ao comportamento frente a uma luz plano polarizada quando eu tenho enantiômeros puros nós temos que quando essa luz ela for incidida ou irradiada sobre um composto essa luz ela pode ser desviada para a direita ou para a esquerda determinando a atividade óptica desses compostos assim nós conhecemos algumas características relacionadas com a isomeria espacial então agora nós temos a nossa primeira atividade dessa aula onde nós temos dois exercícios relacionados aos temas que foram abordados até o momento no primeiro exercício qual é o tipo de isomeria que está sendo apresentada pelas moléculas a seguir então nós temos um conjunto de duas moléculas outro conjunto contendo duas moléculas e mais um conjunto contendo duas moléculas nesse primeiro conjunto qual é o tipo de isomeria que ele vai estar apresentando eu tenho que a ligação dupla nessa primeiro composto está entre o átomo de carbono 1 e 2 e nesse segundo composto a ligação dupla está entre o átomo de carbono 2 e 3 nesse caso eu tenho uma isomeria de posição onde a posição da ligação dupla está alterada dentro da da estrutura então nesse caso o primeiro caso é uma isomeria de posição segundo exemplo nós temos que uma mesma fórmula molecular está representando átomos compostos diferentes onde eu tenho dentro dessa estrutura um átomo de carbono terciário um átomo de carbono terciário um átomo de carbono secundário nesse caso eu tenho um átomo de carbono terciário e eu tenho um átomo de carbono quaternário essas duas moléculas elas apresentam cadeias diferentes então nós temos aqui uma isomeria de cadeia para esses compostos e nesse caso eu tenho que a molécula de cima corresponde a um álcool e a molécula abaixo ela representa um éter se eu tenho um álcool e éter elas são funções diferentes nesse caso nós temos uma isomeria de função então nós temos nesse primeiro exercício isomerias constitucionais sendo que o primeiro caso corresponde a isomeria de posição o segundo isomeria de cadeia e o terceiro isomeria de função o segundo segundo exercício identifique os isômeros cis e trans das moléculas apresentadas a seguir nós temos o estudo de isômeros geométricos então primeiro caso eu tenho as ligações duplas eu vou identificar as ligações duplas dos compostos trabalhando no primeiro composto eu vou verificar quais são os substituintes ligados então aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho o hidrogênio esses dois átomos de hidrogênio estão em posições opostas dentro do plano da ligação esse plano imaginário que é traçado entre a ligação nesse primeiro caso eu tenho uma isomeria trans no segundo caso eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho um outro átomo de hidrogênio eles também estão em posições opostas eu tenho uma isomeria trans na segunda molécula vou traçar um plano sobre a dupla ligação nessa segunda ligação eu não tenho um átomo de hidrogênio só que eu tenho dois grupamentos iguais que estão ligados a essa molécula esses dois ligamentos iguais esses dois grupamentos iguais estão no mesmo plano da página então nesse caso eu tenho uma isomeria do tipo cis continuando traçando o plano sobre essa ligação dupla dentro dessa molécula aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e eu vou ter dois ligantes iguais dentro dessa estrutura esses dois ligantes iguais estão no mesmo plano da página representam uma isomeria cis traçando uma estrutura no outro plano nós temos que nesse caso o que vai acontecer eu tenho três substituintes que são iguais estão ligados aos átomos de carbono nesse caso ao invés de usar a isomeria cis e trans eu preciso representar nessa posição a definição dessa molécula dessa estrutura através da isomeria E e Z por causa dos grupos prioritários que estão ligados diretamente à molécula então desse modo nós vimos alguns pontos que estão relacionados com a isomeria tanto a isomeria constitucional quanto a isomeria geométrica quando nós trabalhamos com reações químicas nós queremos obter compostos químicos puros como enantiômeros puros ou misturas ou compostos sintéticos após uma síntese orgânica que apresentam uma característica que estão relacionadas a uma formulação que apresente apenas um isomero dentro do produto do meio reacional então quando eu faço essas reações eu preciso saber como que eu faço para obter esses compostos puros desse modo nós temos algumas maneiras de realizar essa obtenção vamos conhecer um pouco sobre essas características quando eu trabalho com obtenção de compostos eu preciso verificar as características desses desses mecanismos de obtenção de compostos através de mecanismos sintéticos então obtenção de enantiômeros puros enantiômeros ele é um composto que apresenta um par que é a imagem especular a sua imagem especular no espelho ou seja um composto que apresenta um átomo de carbono quiral eu posso obter uma estrutura D ou eu posso obter uma estrutura L de acordo com as características desse composto quando eu tenho uma mistura reacional 50% do composto D e tenho mais 50% do composto E eu tenho que essa mistura ela não apresenta atividade óptica ela é classificada como sendo uma mistura racêmica porque através do processo sintético de obtenção do composto eu obtive 50% de cada um dos isômeros ópticos dentro desse meio reacional desse modo eu não tenho os enantiômeros puros dentro dessa mistura aí eu preciso pensar sinteticamente como é possível obter esses compostos enantioméricos puros para obtenção desses compostos eu posso trabalhar com reações assimétricas o que são reações assimétricas que são reações que tem uma especificidade em relação ao alvo que ele vai atingir dentro dos ligantes de um átomo de carbono existe essas reações assimétricas só que elas são de difícil controle difícil execução e nem sempre essas reações assimétricas vão obter uma porcentagem uma fração 100% pura de um composto enantiomérico então as reações assimétricas elas podem ser utilizadas para obtenção desses compostos assimétricos uma outra forma de obter compostos enantioméricos puros é através da comercialização de produtos quirais que são voltados a sínteses orgânicas dentro dos processos sintéticos eu posso utilizar como material de partida um produto quiral um átomo de carbono quiral que está relacionado com a obtenção de uma mistura pura ao final desse processo dentro das reações então eu posso trabalhar com a comercialização desses produtos quirais e realizar reações químicas específicas utilizando compostos quirais e um outro ponto é utilizar técnicas de separação de compostos quirais que são técnicas bem específicas que realizam a separação desses materiais existem técnicas de separação de compostos quirais mas elas não são muito fáceis de serem implementadas e também nem sempre elas vão obter uma fração totalmente pura desse composto em relação ainda aos isômeros ópticos qual que é a importância farmacêutica de trabalhar com isômeros ópticos então nós temos um caso bem particular que trata de um medicamento que foi desenvolvido e quando ele foi desenvolvido não existiu um estudo apurado sobre isômeria óptica dentro da química orgânica e foi comercializado medicamentos com estruturas ópticas diferentes com atividades ópticas diferentes e promoveram aí grandes consequências trouxeram grandes consequências às pessoas que fizeram uso desse medicamento então vamos conhecer o caso do exodo medicamento do talidomida nós temos que esse medicamento ele é o caso mais conhecido sobre a importância do estudo da estereoquímica para medicamentos para fármacos depois do episódio ocorrido no talidomida principalmente nos Estados Unidos a farmacopéia americana ela começou a exigir dentro do estudo de compostos orgânicos o estudo da atividade óptica das moléculas e o estudo dos enantiômeros presentes quando eles são formulados um novo tipo de medicamento então nós temos que a partir desse medicamento foi feito todo um estudo a indústria farmacêutica teve que se adaptar para verificar a presença desses estereoisômeros obtenção desses estereoisômeros puros e obtenção também verificar a atividade desses enantiômeros o caso da talidomida a talidomida ele foi um composto desenvolvido na década de 40 a 50 ele foi muito utilizado nos Estados Unidos e Europa até por volta da década de 60 esse composto ele era utilizado por gestantes que procuravam então um efeito calmante que podia estar relacionado com o processo de gestação o que acontece algumas mulheres depois de usarem esse medicamento começaram a observar que os bebês que nasceram eles nasceram com membros atrofiados pés, mãos e pernas atrofiadas porque nós temos dentro do medicamento talidomida um efeito teratogênico de um dos seus isômeros ópticos então nós temos o S-talidomida que ele apresenta um efeito teratogênico e nós temos o R-talidomida que ele apresenta um efeito tranquilizante então nós temos a estrutura distrógera e a estrutura levógea o que acontece nós temos um átomo de carbono quiral esse átomo de carbono quiral esse centro quiral ele pode apresentar esses dois tipos de efeitos então uma simples mudança no posicionamento desse átomo de nitrogênio ligado a esse átomo de carbono ele vai diferenciar consequente vai considerar vai diferenciar grandemente qual é o efeito desse composto a gente pode pensar que nós temos um átomo de carbono e ele pode estar relacionado em posições planas ou a gente pode ter ali uma posição diferente essa posição diferente dentro do composto ele muda o alvo quando ele busca um composto dentro do organismo humano quando ele muda esse alvo dentro do organismo ele pode apresentar um efeito tóxico para a pessoa que está fazendo uso desse medicamento voltando na imagem então nós temos os isômeros da tetolidomida a posição diferenciada desse hidrogênio dentro da estrutura fez com que ele apresentasse esse efeito teratogênico a partir da mistura racêmica que contém esses dois isômeros que foram produzidos de maneira sintética e não existiu um estudo sobre atividade óptica desses compostos nós temos que o medicamento alidomida ele foi banido por um determinado tempo uma determinada época das farmácias principalmente devido ao efeito que está relacionado a essa ligação entre o carbono e o nitrogênio que altera as características do composto então atualmente nós temos que esse composto ele tem um estudo mais aprofundado e hoje ele está novamente sendo utilizado estudado pesquisado por algumas aplicações específicas onde você tem um controle rigoroso sobre a posição desses isômeros se ele é um isômero R ou um isômero S e qual que é a atividade óptica daquele composto que está sendo formulado em relação a estereoquímica estereoisomeria como que eu consigo verificar a atividade óptica ou não de um determinado composto que está presente dentro de um meio reacional então nós temos agora um caso de aplicação voltado dentro da área farmacêutica então você está atuando na indústria farmacêutica dentro do setor de síntese orgânicas e dentro desse caso você tem um princípio ativo quiral é um protótipo de medicamento veterinário que está sendo desenvolvido e observou-se que na rota sintética que está sendo empregada uma mistura racêmica está sendo obtida e que um dos enantiômeros é extremamente tóxico ao animal então qual o tipo de isômeria espacial presente na molécula ela apresenta centro quiral o que é essa mistura racêmica quais são os enantiômeros presentes na nossa molécula nessa mistura e como a rota sintética ela pode favorecer a síntese de um composto enantiomérico puro primeiramente então o que é a mistura racêmica a mistura racêmica é você ter 50% do isômero D um isômero destrógero e 50% do isômero levógero quando você tem essa mistura você tem que dentro de um átomo de carbono quiral ele vai apresentar posições diferentes dentro dos seus átomos quando a gente faz a verificação da isômeria desse composto o que nós observamos nós observamos que a estrutura do composto ele vai apresentar uma isômeria cis trans então nós temos aqui hidrogênio ligado hidrogênio ligado então nos dois casos eles estão em posições opostas ao plano que é traçado entre a ligação dupla então nós temos a isômeria trans e a isômeria trans para essas ligações duplas então nós temos a isômeria geométrica e essa molécula ela apresenta também um centro quiral o que é esse centro quiral? é um átomo de carbono onde os quatro substituintes são diferentes então eu tenho esse substituinte eu tenho a hidroxila e eu tenho esse outro substituinte além desse substituinte eu tenho aqui um átomo de hidrogênio então os quatro substituintes desse átomo de carbono eles são diferentes se eu tenho um átomo de carbono assimétrico esse composto ele vai estar apresentando isômeria óptica se ele apresenta isômeria óptica nós temos que um composto ele corresponde a imagem especular do outro na frente do espelho então nós temos que ele vai estar apresentando a isômeria óptica e eu preciso verificar dentro da rota sintética qual dos dois compostos que está apresentando essa atividade óptica ele tem um efeito tóxico sobre o organismo verificado sobre o animal a partir desse estudo eu consigo prever se a rota sintética ela pode ou não favorecer a obtenção daquele anantiômetro puro ou se eu preciso trabalhar com o processo de separação para obter aquele anantiômetro puro e quais são as formas que eu preciso trabalhar para que eu obtenha essa mistura pura então desse modo nós vimos um pouco sobre a identificação da isomeria espacial presente em um composto quando a gente trabalha com a isomeria óptica nós precisamos verificar como que a gente determina se uma molécula apresenta ou não essa característica de atividade óptica se ela possui um isômero puro e esse isômero puro ele apresenta essa atividade óptica então através de um equipamento chamado polarímetro nós vamos incidir uma luz polarizada sobre a amostra então essa luz que vai incidir sobre a amostra que vai ser irradiada sobre a amostra ela é plano polarizado onde ela apresenta um único feixe um feixe plano que é um feixe polarizado sobre essa amostra e quando essa luz irradia sobre a molécula ela pode ser desviada para a direita ou para a esquerda e desse modo eu consigo determinar as características da isomeria óptica então vamos ver os pontos relacionados com a atividade óptica dos compostos então quando eu faço um estudo e determino que um composto ele apresenta essa atividade óptica isso quer dizer que o isômero óptico ele tem um centro quiral quando eu trabalho com esse centro quiral eu consigo realizar alguns estudos através da lei de Vanhofen onde eu consigo determinar a classificação dos isômeros ópticos presentes dentro dessa mistura então essa mistura ela pode ser formada por isômeros opticamente ativos ela pode ser formada por isômeros opticamente inativos e eu posso ter também um tipo de isômeros que apresenta centros quirais mas são classificados como sendo isômeros mesmo então isômeros opticamente ativos são aqueles que apresentam atividade óptica eles apresentam um composto D ou composto L puro ou nós temos uma porcentagem diferente dos compostos por exemplo 30% do composto D e 70% do composto L se eu tenho essa diferença na composição dessa mistura essa diferença ela vai fazer com que ocorra uma pequena atividade óptica entre os compostos atividade óptica isômeros opticamente ativos eles são determinados através da forma 2 elevado a N onde N corresponde ao número de átomos de carbono quiral presentes na estrutura então se eu tenho dentro da estrutura como representado aqui 3 átomos de carbono quiral 300 quirais dentro dessa molécula o N corresponde a 3 então 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 essa molécula vai apresentar um total de 8 isômeros que são opticamente ativos em relação aos isômeros opticamente inativos eu utilizo a fórmula 2 elevado a N dividido por 2 e determina a quantidade de isômeros que não vão estar apresentando atividade óptica então nós temos essa característica relacionada a classificação dos isômeros ópticos em relação aos isômeros mesos então isômeros mesos são moléculas que vão apresentar dois átomos de carbono quiral então aqui eu tenho um átomo de carbono que apresenta quatro substituintes diferentes e eu tenho esse outro átomo de carbono que tem quatro substituintes diferentes o que acontece de diferença na estrutura desse composto os dois átomos de carbono quiral eles são iguais então nós temos que os ligantes nesse átomo de carbono quiral são iguais aos ligantes presentes nesse átomo de carbono quiral então nós temos que os substituintes ligados a esses átomos de carbono de carbono quiral eles são iguais como os átomos de carbono quiral eles são iguais observa que o efeito do átomo de carbono ele anula o efeito da luz plano polarizada dentro da estrutura como eu tenho essa essa ascendência da luz plano polarizada por essa igualdade entre os substituintes dentro desse composto isômeros que apresentam esse tipo de característica sendo isômeros mesos então isômeros mesmo eles são isômeros que são opticamente inativos eles não apresentam atividade óptica porque um átomo de carbono quiral ele vai estar anulando a atividade óptica do outro átomo de carbono quiral fazendo com que a molécula não apresente atividade óptica desse modo nós conhecemos algumas características relacionadas à atividade óptica dos compostos quando a gente faz uma síntese orgânica nós temos diferentes formas de obter compostos enantioméricos nós podemos realizar reações específicas e através dessas reações específicas nós podemos determinar a posição de um determinado substituinte ou uma determinada adição dentro de uma reação orgânica que faz com que obtenha ao final um composto isomérico específico então vamos conhecer as reações específicas que estão relacionadas com a isomeria então as reações elas podem ser regiosseletivas estereosseletivas e estereos específicas reações regiosseletivas elas apresentam uma preferência para romper ou formar ligações em um determinado em uma determinada estrutura em função de outras que podem ser formadas em uma direção particular preferencialmente as demais eu posso ter as reações de substituição eletrofílica aromática onde eu tenho a primeira substituição em um radical a partir dessa primeira substituição eu posso determinar a segunda substituição se ela vai acontecer numa posição orto numa posição meta ou numa posição para então nós temos que as reações de substituição eletrofílica aromática elas são reações regiosseletivas porque a partir do primeiro substituinte que é ligado ao anel aromático eu consigo determinar qual que é a posição do segundo substituinte dentro dessa reação e nós temos também que ações de adição seguindo a regra de Markovnik então nós temos que através dessa reação uma reação de adição o bromo e hidrogênio está sendo adicionado a essa ligação dupla e eles vão ser formados a partir de posições específicas então a substituição a desculpa a adição desses compostos na estrutura ela vai seguir uma preferência então nós temos um composto que vai ser formado majoritariamente dentro dessa reação e um composto minoritário que é formado por esse processo então reações regiosseletivas são aquelas que formam somente um dos isômeros pretendidos um único produto é formado pela reação ou nós temos ali a formação quase que exclusiva de um único composto dentro desse processo o segundo caso de reação são as reações estereosseletivas que são aquelas que ocorrem com a formação preferencial de um estereoisômero em relação aos demais então nós temos reações estereosseletivas que estão relacionadas à formação de isômeros geométricos como por exemplo os casos que envolvem reações de eliminação então eu tenho as reações de desidrologenação nesse caso eu vou ter a eliminação de um hidrogênio e do iodo nós temos que essa reação ela vai formar preferencialmente uma estrutura trans ele vai formar uma menor quantidade essa estrutura cis e em menor quantidade em vez de remover esse hidrogênio ligado a esse átomo de carbono eu vou remover esse hidrogênio nesse átomo de carbono e formo esse outro composto isomérico então nas reações estereosseletivas eu consigo formar preferencialmente um estereoisômero em relação aos demais as reações estereosseletivas elas podem ser classificadas de duas maneiras diferentes onde nós temos as reações enantiosseletivas quando eu vou ter um produto majoritariamente formado que é um enantiômero e eu tenho as reações diásterois seletivas quando eu tenho o produto majoritário formado é um diásteroisômero então nesse caso as reações estereosseletivas elas vão dar origem tanto a enantiômeros quanto a diásteroisômeros e nós temos também reações que são classificadas como estereo específicas reações estereois específicas são aquelas que ocorrem a formação de apenas um estereoisômero dos que são possíveis de serem obtidos pelo processo como é o caso por exemplo das reações que ocorrem através do mecanismo SN2 então nós temos o ataque nucleofílico ao átomo de carbono esse átomo de carbono ele vai formar esse estado de transição onde nós temos o grupamento de entrada e nós temos esse grupo de saída que vai ser removido da molécula quando eu tenho esse processo eu tenho a mudança da configuração do composto então esse composto ele está sendo formado e ele está mudando a sua configuração e desse modo quando eu faço essa reação eu vou obter apenas um produto que é derivado dessa reação que ocorre através do mecanismo SN2 então nós temos que as reações químicas elas podem ser realizadas e através dessas reações químicas eu posso obter especificamente alguns tipos de produtos que estão relacionados às questões voltadas para a isomeria então no caso de algumas reações eu vou obter uma mistura de isômeros onde nós temos preferencialmente um produto que é obtido em detrimento dos demais possíveis de obtenção e nós temos reações que são específicas em alguns casos como é o caso das reações SN2 onde nós vamos obter apenas um produto a partir de uma reação química de substituição e como que nós conseguimos aplicar a isomeria óptica quando nós trabalhamos diretamente com compostos orgânicos então nós temos agora a nossa terceira situação problema você está atuando na indústria farmacêutica na área de síntese orgânica e o novo princípio ativo farmacêutico ele está sendo desenvolvido pela equipe de desenvolvimento esse novo princípio ativo farmacêutico trata-se de um de um princípio ativo que vai ser utilizado na formulação de um creme cosmético que vai possuir propriedades rejuvenescedoras então nós temos aqui uma molécula que está sendo testada para a produção desse creme cosmético o que é pedido em relação a essa estrutura determinar a quantidade de isômeros que apresentam atividade óptica nesse composto que foi recentemente descoberto o que corresponde ao isômero opticamente ativo como pode-se determinar a atividade óptica da molécula e como pode-se determinar o número de isômeros levógeros ou destrógeros de um determinado composto então nós temos o que é um isômero opticamente ativo o isômero opticamente ativo é aquele que apresenta um desvio da luz plano polarizada quando é irradiada sobre uma determinada molécula ele vai desviar essa luz para a direita ou para a esquerda para que um composto apresente atividade óptica ele precisa estar puro então esse enantiômero ele precisa estar puro como que nós determinamos a atividade óptica da molécula através de um polarímetro que vai irradiar uma luz plano polarizada sobre a molécula e como que nós determinamos o número de átomos de isômeria ou destrógea ou levóger então nós vamos levar em consideração a lei de Vanhoeven e através dessa lei nós conseguimos determinar o número de átomos de carbono que apresentam essas características primeiramente nós precisamos determinar quais são os átomos de carbono que irão presentes na estrutura aqui eu tenho dupla ligação não apresenta a simetria dupla ligação também não apresenta essa simetria aqui nós temos um átomo de carbono ligado duplamente ao oxigênio e também não vai apresentar simetria nesse átomo de carbono nós temos dois hidrogênios ligados aqui nós temos dois hidrogênios ligados também não vai apresentar simetria e nos átomos de carbono terminal eles também não vão apresentar simetria então nós temos dentro dessa estrutura um total de cinco átomos de carbono quiral então nós temos que os ligantes dentro desses dessas cinco posições os ligantes serão totalmente diferentes se eu tenho cinco ligantes diferentes ligados a essa estrutura eu vou determinar a atividade óptica o número de isômeros opticamente ativos desse composto de acordo com a lei de Vanhofen o número de isômeros opticamente ativos corresponde a 2 elevado a n o número de átomos de carbono quiral n é igual a 5 então eu vou ter 2 elevado a quinta que corresponde a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 que o resultado corresponde a 32 então nesse caso eu tenho um total de 32 isômeros que apresentam atividade óptica para esse mesmo composto e está determinando a quantidade da atividade óptica precisa ser determinada a partir do estudo desse composto que está sendo proposto agora nós temos o nosso segundo momento de interação onde nós temos mais dois exercícios de fixação que estão relacionados aos conteúdos que foram abordados até o momento então nós temos lá o nosso primeiro exercício nós temos essa estrutura e é pedido que identifique os átomos de carbono quiral presentes nessa estrutura então primeiramente nós precisamos verificar que as posições que apresentam ligações duplas elas não vão apresentar átomos de carbono quiral então nós temos que dentro dessa estrutura esses átomos de carbono não vão estar apresentando atividade óptica nesse caso nós temos aqui dois átomos de hidrogênio ligado ao átomo de carbono também não apresentam atividade óptica nesse átomo de carbono os dois ligantes são iguais ele também não apresenta atividade óptica nesse caso nós temos um átomo de hidrogênio nesse ponto nós temos que esse átomo de carbono ele vai estar apresentando atividade óptica nós temos que esse átomo de carbono ele também vai estar apresentando atividade óptica porque os ligantes também serão diferentes o mesmo vai acontecer com esse átomo de carbono onde nós temos que os quatro ligantes são diferentes e esse átomo de carbono onde nós temos esses quatro ligantes diferentes então nessa molécula nós temos um total de quatro átomos de carbono quiral então nós temos esse átomo de carbono quiral o segundo átomo de carbono quiral o terceiro e o quarto átomo de carbono quiral então nós vimos aqui um pouco sobre as características relacionadas à quiralidade segundo ponto determine o número de isômeros opticamente ativos da molécula apresentada a seguir o mesmo estudo nós vamos fazer onde nós temos as ligações duplas nós não vamos ter pontos de assimetria então aqui esses átomos de carbono eles não apresentam a assimetria carbonos presentes nas extremidades eles também não vão apresentar simetria porque eles vão ter os ligantes iguais então nós temos três posições para verificar quatro posições para verificar se eles vão apresentar ou não essa assimetria nessa primeira posição tem dois átomos de hidrogênio ligantes iguais ele não tem assimetria nessa outra posição eu tenho dois átomos de hidrogênio ligantes iguais também não apresentam assimetria então eu vou ter nessa posição e nessa posição os átomos de carbono com substituintes diferentes então os ligantes desses dois átomos de carbono correspondem a ligantes diferentes então é n igual a 2 quando eu trabalho com isômeros opticamente ativos eu tenho que 2 elevado a n que corresponde a 2 elevado a quadrado nesse caso eu tenho que os isômeros opticamente ativos para esse composto corresponde a 2 vezes 2 que é um total de 4 isômeros opticamente ativos para essa molécula levando em consideração a lei de Vanhoef desse modo nós vimos como que é aplicado esses conceitos que foram abordados até o momento tanto da parte de isômeria óptica quando a gente identifica dentro da estrutura quais são os átomos de carbono quiral então o átomo de carbono quiral é aquele átomo de carbono que apresenta simetria ou seja os 4 substituintes são diferentes eles são diferentes tanto por movimentos rotacionais quanto movimentos translacionais e nós temos além de ter a isomeria óptica como nós determinamos o número de isômeros opticamente ativos dentro de uma determinada molécula agora vamos rever quais foram os temas que foram abordados nessa nossa aula de hoje então nós temos lá essa aula ela foi voltada ao estudo da isomeria então a isomeria é a área de estudo dentro da química que vai verificar compostos que apresentam a mesma fórmula molecular entretanto arranjos espaciais diferentes dos compostos a isomeria ela vai ser constitucional quando nós temos que os compostos o arranjo dos átomos dentro da estrutura é diferente nós temos a isomeria geométrica que é uma isomeria relacionada a posição dos ligantes dentro de uma dupla ligação em posições diferentes e a isomeria óptica quando um composto é representado por uma mesma estrutura plana entretanto ele apresenta posições dos átomos em uma estrutura tridimensional diferente então através do estudo da isomeria nós temos a isomeria constitucional e a isomeria espacial e dentro da isomeria espacial nós temos a isomeria geométrica e a isomeria óptica então a estereoquímica é essa área dentro da química dentro da química que estuda os isômeros geométricos e os isômeros ópticos ou seja os isômeros que apresentam efeito estérico ou efeito espacial no arranjo dos seus átomos é importante a gente trabalhar dentro da área farmacêutica com os conceitos voltados à estereoquímica porque a atividade biológica a atividade de pretendida de um determinado composto que apresenta átomos de carbono quiral ela pode variar com a presença ou não dessa quiralidade na molécula então preciso verificar se a molécula apresenta esse centro quiral se apresenta o centro quiral preciso verificar a atividade dos isômeros dos enantiômeros desse composto porque esses enantiômeros eles podem apresentar atividades diferentes e dentro da obtenção desses compostos enantioméricos ou de ásteroisômeros nós temos as reações específicas que são voltadas à obtenção de compostos isoméricos são reações regiosseletivas reações estereosseletivas e também reações estereoespecíficas através do estudo da isomeria você tem então um grande campo de aplicação dentro da área farmacêutica conhecendo um pouco sobre a estrutura dos compostos orgânicos das moléculas principalmente quando a gente trabalha no desenvolvimento de princípios ativos de medicamentos desse modo nós chegamos ao final dessa nossa aula de hoje até mais R Noruega